Passando para desejar os meus parabéns pelos 250 anos da minha cidade que eu tanto amo, que eu tenho um respeito enorme e um carinho gigantesco nessa cidade que eu nasci e sou muito bem acolhido aqui. Por mais empatia, mais amor ao próximo, mais promessas cumpridas, mais políticos na rua. Eu acho que essa é a mensagem, não só minha, mas de todo o povo porto-alegrense. Parabéns, minha Porto Alegre!